Música Eu acredito no seu ponto de vista Eu acredito no ativo da pista Eu acredito Eu acredito Eu acredito na estrada de sucesso Eu acredito no seu ponto de vista Eu acredito Eu acredito Eu vai a ver a dor Essa informa do car Eu vai a ver a dor Essa informa do car Eu acredito no seu ponto de vista Você acredita Você acredita Todo mundo acredita É claramente Vamos Eu acredito Eu vou a essa gáscara Eu acredito Não vai haver amor, nesse mundo não te chamar Não vai haver amor, nesse mundo não te chamar Eu acredito, a gente não vem, eu acredito, somos de vez, eu acredito Eu acredito nas todas as dimensões, mas a gente não quer sair de Deus, meu amor E não vai haver amor, esse fogo não sozará E não vai haver amor, esse fogo não sozará Mas posso que estás no céu, cheio de graça de Deus Amém, amém, amém Vem a nós o nosso leitor Amém, amém, amém Perdoai nossa profecia Amém, amém Amém Não vai haver, não vai haver, não vai haver, não vai haver Neste mundo nunca Obrigado! Obrigado! Amém 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 Amém